Olá, meus amigos e amigas do canal da Clássica de Carro, sejam muito bem-vindos. Hoje eu apresento para vocês, esse aqui é um Citroën C4 GLX 1.6 16 válvulas com muitos detalhes desse belíssimo carro. Dá uma olhada no acabamento dianteiro, faróis de lâmpadas halógenas, faróis de neblina, uma parte cromada aqui na parte dianteira. Veículo completíssimo, conta com rodas de liga leve, freios ABS, a roda é aro 16, perturba o pneu 205-55, dá uma olhada nos detalhes. Returovisor com pisca, dá uma olhada no lateral do veículo, está muito bem conservado, conta com manual e chave reserva, certificado de garantia de procedência. Veículo abrante um design mais esportivo, Veículo abrante a parte interna dele, dá uma olhada no acabamento, completíssimo. As maçanetas internas são cromadas, conta com vidros elétricos nas quatro portas, bloqueadores de vidro, retrovisores elétricos, travas elétricas, aqui você tem ajuste do banco do motorista, ajuste de volante, as borrachas internas estão inteiramente novas, os bancos estão revestidos em veludo, o carro traz um ótimo conforto e comodidade. Conta com câmbio manual de cinco velocidades, ar-condicionado, ar-quente, desembaçador, limpador traseiro, travamento central das portas, liguei ele aqui para vocês, dá uma olhada ali no painel, aqui está os detalhes, a quilometragem do veículo, a direção dele é elétrica, veículo de tecnologia francesa, abrange ótima qualidade, controles de som no volante, computador de bordo, piloto automático, airbags frontais para o motorista e passageiro, você que está praticando um veículo de qualidade, com bom desempenho, um ótimo design, e esse é o carro para você, é um C4, versão dele GLX, motor 1.6 flex, ano 2011, vamos ali a parte traseira dele, vamos olhar aqui nos detalhes, conta com acabamento em veludo nas portas também, as maçanetas cromadas, lembrando, aqui está a parte traseira, conta com dois encostos de cabeça, três cintos de três pontos, os bancos são rebatíveis e bipartidos, você ganha um interior maior no seu porta-malas, para que não tenha sabido o preço desse carro, acesse nosso site, vocêsecaro.com, aqui você tira todas as suas dúvidas, com os nossos consultores, lembrando que fazemos trocas e financiamento, apesar de um veículo hatch, conta com um ótimo espaço no porta-malas, dê uma olhada, os dois bancos são rebatíveis e bipartidos, se ainda aumenta o interior do porta-malas, aqui está o step do veículo, tudo em ótimo estado, as borrachas traseiras também sem no detalhe, é, amigos, está procurando um semi novo de qualidade, completo para o seu dia a dia, esse é o carro para você, é um Citroën C4, versão GLX, motor 1.6, 16 válvulas, veículo EFLEX, ano 2011, você vai encontrar esse carro aqui na Clasificado, Zua Carolina Florenci, do Guanabara, em Campinas, nosso telefone, 3243-6665, e acesse nosso site, vocedecarro.com, é, amigos, essa é a Clasificado de Carros, negociando veículos, e fazendo amigos, vem para a loja, vem!